A questão da não conclusão do Dio, né, que a gente passou por um processo absurdo de diligências, etc, né, e isso, eu acho que nesses quase 11 anos de São Paulo, eu vejo, a gente nunca teve tantos desafios, assim, a gente sempre foi, as coisas foram acontecendo, a gente, os desafios eram muito pequenos, né, porque a gente aprendia a lidar rápido. Eram palpáveis, né? Eram palpáveis e, tipo assim, eu e o Renan, como a gente começou muito cedo, eu comecei com 21 anos trabalhando, né, então eu tive que aprender a lidar com muitas coisas também muito rápido, e eu tive alguns aprendizados na prática com isso, né, a questão da adaptação, eu passo isso muito pros meus filhos, né, que já dizia Charles Darwin, o animal que prevalece não é nem o mais forte, nem o mais inteligente, é o mais adaptável, então, eu realmente passo isso, e é algo que eu passo, que eu vivo muito isso na prática, porque eu acredito nisso, né, e eu tive que levar essa, essa, essa noção de vivência, vamos dizer assim, pra realmente, na prática, ano passado, que foi quando a gente recebeu a negação, né, e a gente tinha se preparado muito, a empresa como um todo, estava toda preparada pra receber esse aporte, e a gente recebeu o não, então, mexeu realmente, assim, eu, eu falei, né, já, isso aqui, eu sou uma pessoa muito positiva, muito positiva, e eu tenho muito hábito de sempre olhar o lado positivo, eu nunca vou olhar o lado, assim, é, eu não consigo, sabe, eu sempre olho, assim, sei lá, vamos supor, ah, isso aqui foi assim, mas poderia, não, eu sempre falo assim, cara, ainda bem que isso aconteceu, vamos pensar por esse lado, olha, é, e começa, né, virtude que Deus lhe deu também, tem mérito nenhum, você fez. É, é, pois é, eu também agradeço muito a Deus por essa minha forma de pensar, e foi muito crucial, sabe, mas, assim, claro que eu tive aquele meu momento de levar, ficar meio down, principalmente que eu vi o Renan muito pra baixo nesse momento, né, porque isso era meio que uma, uma, uma realitação pessoal dele, só que como a gente é muito, eu brinco que, eu brinco com ele, dizer que ele tá até emocionado. Eu brinco com ele que, às vezes, é, a nossa vida se, se confunde, né, porque a gente é quase um, né, vamos dizer assim, claro que, que eu tenho um jeito, nós somos opostos em muitas coisas, né, e, mas a gente realmente é, vive muito uma vida única, eu e ele, e, e aí eu vendo ele muito mal, e eu falava, meu Deus, onde eu vou arranjar forças, né, e, realmente, Deus, me deu essa força. Dá essa virtude, né? Que bom, que bom. Que bom. E foi muito bom, assim, foi muito bom o aprendizado da gente, como empresa, né, e me fez, realmente, é, ter a certeza de que, cara, que bom que eu tenho isso, que eu vivo, essa, essa, meu lado positivo, é, adaptação, e a gente realmente aprendeu a se adaptar muito rápido, a gente se adaptou muito rápido, nós somos uma outra empresa, e é o que eu falo pro Renan, quando o negócio acontece, eu falei, olha, eu nunca peço pra, eu sou muito espiritualizada, assim, eu, às vezes, eu queria até ser mais praticante no catolicismo, não sou tão praticante, mas eu sou uma pessoa muito espiritualizada, e eu acredito muito nos sinais que a vida dá, não procuro os sinais, mas eu, eu sou aberta. Eles vêm, eles vêm. Ou ele fecham a porta certa, evitando que acontecesse alguma coisa, né? Sim, não, eu digo assim, ele fechou, é, fecham a porta errada, sim, mas o que eu quero dizer é que não deixa a gente ir pro caminho errado, que ele feche aquela possibilidade de alguma forma, e ele fechou, entendeu? E fechou muito bem fechado, hoje a gente não se arrepende, cara, a empresa deu, assim, ó, fez um turnaround, que a empresa é outra hoje em dia, pivotou, e a gente viu umas oportunidades que estavam na nossa cara, e na época a gente tão fechada, fechados pra outra, e naquele momento, né, que tudo tava acontecendo, eu estava meio fora da empresa, porque eu estava recém parida, né, eu tinha tido bebê há pouco tempo, e, e acaba que eu com três filhos, os meninos demandando, me demandando, né, então, realmente aquilo ali foi um, ai, os meninos, é, ô, aquilo ali foi um desafio muito grande pra gente, mexeu, aba, assim, houve uma, uma, uma mexida, mas não abalou, tá? É, e... Sacudiu, mas não derrubou. Sacudiu, não derrubou, e pelo contrário, transformou a Sampaolo, nos transformou em pessoas muito mais fortes, muito mais resilientes, e a gente enxerga isso hoje com um olhar altamente de gratidão. Hoje, eu acredito que o ano de 2022 foi puro gratidão pra gente, e que eu, o que eu quero dizer aqui é que, como a Marília tinha falado anteriormente, né, tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo, cabe a gente tentar sempre buscar o lado positivo, porque eu acho que assim a gente vai crescendo, e a gente vai transformando a nossa vida mais leve, né, é muito isso.